A família era pobre e teve uma vez que, eu não me recordo 100% dos detalhes, mas teve uma vez que a gente precisou sair nas preces para ir para o Ribeirão Preto, porque teve um problema e ainda estava uma tia da minha mãe na minha casa e tal. A minha mãe, na correria, saiu, fui eu, minha mãe e a tia, fui para a rodoviária para ir para o Ribeirão Preto. E chegando na rodoviária, minha mãe percebeu que esqueceu que os documentos, todos em casa, na porta era o olho. O senhor já tinha comprado passagem, já estava para embarcar, esqueceu. Aí o motorista falou, não, senhora, faz o seguinte, vai lá no posto da Polícia Federal e pega uma autorização para o menino poder embarcar. Então, fomos lá no posto da Polícia Federal. Aí, chegando no posto da Polícia Federal ali, a minha mãe apresentou os documentos dela. Apresentou o único documento que ela tinha meu, era a minha carteirinha do convênio, que tinha meu nome, endereço, nome do pai e o tamanho. Só. Ela apresentou os documentos dela, apresentou a minha carteirinha do convênio e o delegado pegou, ouviu a situação da minha mãe e começou a conversar comigo. Falou, qual que é o seu nome? Igor. Ok. Sua idade? Tenho oito anos. Eu respondi a tudo sem hesitar. Tá bom. E seu nome completo, você sabe? Sei. Igor, Gerardo da Silva. Seu endereço, você sabe? Onde você mora? Você mora aqui em São Paulo? Moro. Qual o endereço? Rua, José, Caristo, Rússia de 45, Vila Carta. Respondi a tudo exato. O nome da sua mãe? Maria Isabel Gerardo da Silva. Do seu bairro? Lá, do meu lado da Silva. Foi respondendo tudo certinho. Aí, ele pegou um bloco, de dentro da Gabriela, de autorização, colocou em cima da mesa e entrou para mim e falou assim, ele estava fazendo o trabalho dele, tinha que se certificar. Até então, para ele, ele tinha uma mulher, uma criança, que ele supunha que fosse um ímã, era um ímã, apesar do cabelo, ele estava fazendo o cabelo, e aí ele perguntou para mim assim, e essa moça aqui é sua mãe? Eu, não. Por que eu fiz isso? Minutos antes de a gente chegar até o posto da Polícia Federal, a minha mãe tinha me regado um salgadinho. Sabe aquelas encheções de saco, filha da puta de criança que quer a coisa na hora errada, e você não pode parar para colocar aquilo naquela hora, a gente morre de ódio, quem é pai, sabe? Então, e aí eu guardei aquela vingança dentro de mim. Só que a criança, além de ser inconsequente, é curva, não. Vença lá no posto. Então, o delegado perguntou, essa é sua mãe? Não, não há. Com oito anos de idade. Aí o delegado olhou para a cara da minha mãe, minha mãe já olhou me fuzilando, querendo me matar. E eu ouvi que ela estava me grana assim, caguei, não estava nem aí. Ali era o meu momento de me grana assim. Aí ele falou, você não conhece essa mulher? Não, não conheço. Você nunca viu essa mulher na sua vida? Não, nunca vi. Ele perguntou tudo de novo. Eu respondi tudo de novo. A minha mãe querendo me matar, me matar. Ele foi perguntando e preenchendo a autorização, aos pouquinhos. Perguntando e preenchendo a autorização. Ele terminou, tirou a autorização do bloco, pegou para a minha mãe e falou, boa sorte, senhor. A minha vingança estava completa, mas aquele dia eu apanhei a viagem inteira. Boa noite, espero que vocês tenham gostado. Boa noite. Boa noite. Aplausos